A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês, sejam todos bem-vindos ao canal de notícia. Nosso irmão, foto ao fundo, é o novo diácono da água rasa. Ele morava na Bolívia e veio trabalhar com um médico no Brasil. Oremos por ele. A ordenação ainda vai ser definida. O senhor tem levantado um diácono, um cooperador de jovem e um cooperador de adultos, irmãos. Vamos mencionar aqui, irmãos, o cooperador de jovens, nosso irmão Daniel. Deus confirmou o irmão Daniel para cooperador de jovens no Jardim Conquista em Peros. Também o senhor tem levantado um cooperador do ofício ministerial fixo, né? O nosso irmão. Também o senhor tem levantado um cooperador para Parada de Taipas. Foi orado no Braz e Deus confirmou o nosso irmão Noel Ferreira de Lima como cooperador na Parada de Taipas. Será ordenado agora, sábado.